Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à mediocridade, às estupidezas, alegrias. Começa a circular na rede especulações sobre um possível divórcio entre Bolsonaro e Michele. Isso não passa naturalmente de boato, o que antigamente chamávamos de boato, que agora chama-se fake news. Isso é claro que é fake news. Não pode ser. Um presidente que tem como base da sua narrativa, uma das bases da sua narrativa, a defesa da família tradicional, da família conservadora, não pode se dar ao luxo de separar, de divorciar da terceira mulher em pleno usufruto do seu mandato presidencial. Pensar numa quarta mulher para Bolsonaro seria um absurdo. Ele seria um verdadeiro barba azul, o que não combina exatamente com sua imagem de uma revista evangélico. Mas não deixa de ser estranha a relação do presidente com sua família e com sua terceira esposa. Ao final de um ano de mandato, ela praticamente inexiste ao seu lado. Em suas viagens internacionais, Lula sempre levava a dona Marisa com ele. Juscelino Kubitschek tinha ao lado dona Sara Kubitschek, sempre uma figura pública e notória. João Goulart tinha Tereza Goulart, que era assim o Brasil, amava de ver a beleza de Tereza Goulart ao lado de Jango. Dona Darcy Vargas e até mais recentemente a própria interiorana Rosiana Collor. Se tomarmos por base uma outra Michelle, a do presidente Obama, que estava sempre a seu lado nos momentos da vida, nos momentos familiares. Lembraremos que Obama estava sempre junto com a família, reunido, até com seus familiares cachorrinhos. A família Obama tem centenas, milhares de fotos públicas com a família toda reunida e com Michelle, a do norte, ao lado. O que não acontece com a Michelle, a da linha de baixo do Equador. Ela inexiste, assim como a família completa do presidente. Ele está sempre sendo fotografado apenas ao lado dos três filhos, o 01, 02 e 03. Os outros dois filhos menores e a consorte, eu chamo consorte porque na medida que ela casou com o presidente, ela é uma mulher consorte. O trocadilho infame. Mas como eu dizia, a mulher consorte e os dois filhos menores não nos são familiares através de fotos ou aparições públicas. E dos três filhos expostos do presidente, dois deles já estão no segundo casamento, que não é exatamente um exemplo de família cristã. O terceiro ainda não casou, mas com certeza casará quando for do seu desejo. Foi sobre isso que eu fiquei matutando ontem, ao lado da minha mulher. No dia primeiro do ano, dia universal da paz. É um dia que todos aqueles que têm uma família tradicional, conservadora, como quer o presidente, estão reunidos em casa, em paz, familiarmente. A Michelle, a de baixo, foi fazer uma cirurgia agora neste final de ano. Mesmo que pequeno, o presidente não esteve nem aí. Foi para a Bahia pescar. E só voltou para Brasília antes do tempo das férias, porque marcou uma reunião com seu secretário de comunicação. Realmente, minhas amigas e meus amigos, é uma coisa do tipo Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aliás, eu recomendo o vídeo do filósofo Paulo Giraldelli sobre o mesmo assunto. O título é Por que Michelle Bolsonaro não sai de férias com o marido? Então, minhas amigas e meus amigos, realmente é um estranho casal. Uma estranha família cristã. Cujos procedimentos dão margens a fake news despropositadas. Ou não. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Olá, você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se. E não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no sininho. Até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti